Vila Real Veículos, loja 1, Abolição 751, próximo a Ângelo Simões. Começo falando desse carro, HB20 1.6 2016, Flex, completão, único dono. Entrada, parcelinhas de R$ 699,00. Vila Real Veículos, ponto com, ponto BR, mais de 300 ofertas esperando por você. Duster 2013 1.6, Flex, completão, Duster. Entrada, parcelas de R$ 799,00. Como diria o Carlão, adentro da loja, cameraman. Carlão viajando, está de férias, eu estou aqui tocando com o mano da Vila Real. Vamos lá, agora 2012 é o Classic 1.0, LS Flex, entrada, parcelas de R$ 599,00. Mostra a Montana, utilitário, que dá para você passear, fazer um estilo e trabalhar também, fazer um dinheiro com esse utilitário. Está aí a Montana, ano 2012, 1.4, Flex, completona. Entrada, parcelas de R$ 699,00. Vamos aqui com o carro esportivo, PT Cruiser. Olha aí, 2.4, automático, 2008. Com esse você vai fazer estilo, hein? Entrada, parcelinhas. Quando que você imaginou que daria parcelinhas de R$ 699,00 no PT Cruiser? Legal. Agora eu tenho um preço bacana para você. Um carro para a família, espaçoso. Senik 2005. Meu, pequena entrada, pequena mesmo. R$ 4.000,00 você tem para dar de entrada? Então você pode levar a Senik. R$ 4.000,00 de entrada, 48 parcelinhas. Faça as contas, cabe no seu bolso. De R$ 499,00. Isso é Vila Real Veículos. Mande sua mensagem agora. 974141263. Esse é o WhatsApp. Anotou aí? Está no vídeo também para você. Vamos lá. Aircross. Esse é 2012. Está ali. 1.6, flex, completão, e-bag, ABS, rodas, som, milhas. Tudo e mais um pouco tem o Aircross. E o preço que cabe no seu bolso, entrada, parcelas de R$ 799,00. Vai chegar ali no fundo. Ideia. Ideia também, ano 2012. 1.8, Adventure Flex. Completa a ideia, tá legal? Você vai pagar uma entrada e parcelas de R$ 799,00. Deixa eu chegar para o fundo da loja aqui para passar o telefone. Para você aqui de fora de Campinas, 0 operadora 19. Anota aí, 32369452, anotou o WhatsApp? Está no vídeo também, 974141263. Abolição 751, quase chegando no Anjo do Simões. Tem Vila Real Veículos. Daqui a pouco eu volto com mais ofertas. Qualquer carro que eu anunciei em qualquer bloco da Vila Real Veículos, IPVA total pago, quitado 2019. Vem aproveitar.